É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Bailão, bailão E ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Bailão, bailão E ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão Bailão, bailão, bailão E ela com o cocôzão, o cocôzão no chão O cocôzão no chão, o cocôzão no chão O cocôzão no chão Repertório novo, vestido posto pesadão Parado no bailão É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Vestido por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Bailão, bailão E ela com o cocôzão, o cocôzão no chão O cocôzão no chão, o cocôzão no chão O cocôzão no chão Eu parado no bailão Bailão, bailão E ela com o cocôzão, o cocôzão no chão O cocôzão no chão, o cocôzão no chão O cocôzão no chão Eu parado no bailão Bailão, bailão E ela com o popozão, o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão O popozão no chão